Bora para mais um tutorial de pintura em tela fácil para iniciantes, uma pintura de paisagem. Vou deixar o guia de cores e também a numeração dos pincéis passando aqui na tela para vocês e vou deixar também listado aqui na descrição do vídeo. Leia a descrição do vídeo que vocês encontrarão muito mais detalhes sobre essa videoaula. Valeu, pessoal! E assim ficou pronto. 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 Amém. 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 E é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse tutorial de pintura em tela de paisagem não esqueça de conferir os cursos online da fonte de arte de desenho e pintura onde você irá fazer a artes incríveis em poucos dias, mesmo sendo iniciante. Confira também os nossos links de parceiros de materiais de desenho e pintura que recomendamos para você. Todos os links aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. O seu like, a sua inscrição é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Beleza? Então nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri